Pessoal, estou em São Francisco, Minas Gerais, galera, né? Agora, onde agora é 11h21, né? Da parte da manhã, aonde agora nós vai dar só mais uma atualizada na régua, né? Na régua do nosso Rio São Francisco pra nós ver como é que tá a situação. Pessoal, a realidade é essa. Nosso Rio São Francisco, ele ele já tá esvaziando bastante já. Esvaziando com uma medida muito rápida, né? Só pra vocês ficarem lembrando aí, ainda pouco, umas duas horas de relógio antes, eu ainda tô aqui no Beiradão do Rio, né? Que hoje é 24 de 1 de 2022, só pra ficar bem registrado aí. E vou voltar novamente lá agora na régua, né? Pra nós ver se baixa um pouco. Porque ontem, questão de 30 minutos, eu tinha baixado no centímetro, eu tinha ficado aqui. Mas hoje, vamos fazer essa mais, mais uma comparação, só pra nós ter uma ideia aí, se realmente ele tá baixando rápido. Peixe aqui pulando aí, à vontade aí, né? Tá tendo ribada de peixe aqui, galera. Tendo ribada de peixe aqui, muito grande aqui no nosso Rio. Pois é isso aí, né? Muitos peixes, novos peixes, entrou no Rio devido a essa cheia que o pessoal não esperava. Ontem nós tava pegando peixe aqui, tive fazendo filmagem aqui, o Rio tá baixando, com uma velocidade muito grande. Mas tudo que sobe, tá acreditado, isso aqui tem que descer. Pessoal, os turismos, tá até um pouco diminuindo, né? Aí, ó, a regona aí, ó. Colocou a regona aí, na intenção que o Rio, né, sem chuva, ia chegar aí. Não desperdiçou o emolumento, não que ficou bonito aí de enfeite aí, mas a água só chegou aí na última medição, nesse canal aqui, ela só veio nessa posição aqui, essa última medida que ela veio foi aqui, ó, 9,12 metros. Eu cheguei a ver essa posição aí, mas deixei pra enfeite, é bom demais ter. Agora nós vamos na régua atual, que é a régua de medição de nível máximo aqui do Rio São Francisco. A gente considera os 10 metros de altitude, que já é considerada uma altura que pode já chegar, vir dar prejuízo, né, como muitas pessoas já se sentem nessa situação. Você pode observar que essa parte de cá tava tudo coberta de água, passei aqui com água, o pessoal pegando peixe aí, onde tá esse moço caminhando aí mesmo aí, acabou a alegria. O povo nem vindo aqui mais, não tá vindo, acabou. Só pode que o povo quer ver o rio subindo, é gente desabrigada de suas casas, suas moradias, os comércios aqui, três dias atrás, que tava aí subterrado de água aí, e eles já voltaram aí o normal, já secou, né, e aonde agora nós vamos tá aí fazendo mais uma atualização, hoje ainda, né, nesse mesmo momento agora, sobre o nosso velho Chico. Vamos ver se mudou alguma coisinha, né, se baixou alguma coisa, ou aumentou, né. Pessoal, não sei se tá dando pra vocês verem, o rio, pessoal, ele tá aumentando novamente, já aumentou pra 85 cm, galera. em vez de esvaziar, ele aumentou, tá subindo, viu, a notícia é essa aí, não tem outra não, ele tá subindo agora, aí ó, 84 a 85, ele tá mediano aí, então, ele, ele subiu, muito pouquinho, muito pouquinho mesmo, questão de milímetros, né, ele tá entre 84 e 85, mais cedo, eu tive aqui, ainda há pouco, duas horas atrás, ele teve entre 83 e 84, então agora ele tá entre 84 e 85 cm, que tá sendo o nível dele agora, nessa posição aí, né, que a gente tá dando pra observar. O mais é isso aí, eu mesmo, né, particularmente, eu já tô ficando muito sem graça, porque eu queria ver mesmo, esse rio ali, esplêndido de água, né, mas, não, não, nós não vai ver essa cheia aqui mais, esse ano, tem certeza, porque agora as barragens lá pra arriba, tá segurando mesmo a água, para não ter, né, esse descuido, igualmente eles falaram, que a barragem lá mesmo, é pra poder controlar as grandes enchentes, com as grandes pressões de energia de água, mais um abraço, até o próximo vídeo, vídeo, viu, é, antes de eu ir embora, pra minha cidade, eu vou vir aqui fazer as últimas atualizações, né, pra nós ver, a, quanto, ele tá baixando por dia, então fica assim, então, mais um abraço, só pra ficar conscientizado, ontem ele teve, ele se rio, tava com 10 metros, serradinho, quando eu tava indo embora, ele tava com 9,97, e agora, igualmente, vocês viram lá, ele tá, com 9 metros, deixa eu conferir novamente aqui, com um pouco, tô mentindo pra galera, ele agora, ele tá com 9 metros, aproveite a carga, tá bem paradinha agora, bem paradinha agora, ele, ele tá subindo, 9,85, 9,85, ferrado aí, ele tá subindo, ainda pouco, eu media, tava 9,83 e pouco, ele tá subindo, agora, novamente, acredito eu, que as comportas de Três Maria, tornou, a solta da água lá, então, mais um abraço, fica com o dedo, vai acompanhando o canal aí galera, e a notícia também, tchau, tchau, aí ó, tá tudo coberto d'água, agora, o pessoal já pode ter, voltar né, tocar seus comércios aí, lindo demais, nosso velho Chico, viu pessoal, é uma pena, que o pessoal começa a trabalhar aqui nas orlas, e não termina, né, as befeitorias, que tá deixando tudo a desejar aí, mas se um dia feliz, Deus abençoar, que esse deco em terminar, vai ficar bom demais, isso aqui que é riqueza pra nós, lugar lindo, lugar turismo, lugar do pessoal, vim tirar suas fotos, seu lazer, né, essa orla aqui, ela tá, interditada, a fazer, é, quase é 8 anos, né, entra prefeito, é prefeito, não termina, mas é assim mesmo, mas a beleza do rei, pra gente se ver, não atrapalha nada, né, com tantas obras inacabadas aí, então mais um abraço, até o próximo vídeo, inscreve-se no canal, e que não for inscrito, fica com Deus, tchau.